Olá pessoal, vamos estudar hoje o capítulo 16 da apostila que tem o tema Por que existem tantas espécies na terra? Logo aí de capa nós temos o peixe leão, que é um peixe bem exótico, né? E ele é venenoso e bem também carnívoro, né? Representando aí as espécies como um todo. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa biodiversidade. Então já começo perguntando o que é biodiversidade? Biodiversidade ou também diversidade biológica é o termo que se refere com a variedade de seres vivos no planeta. Então compreendendo ali a diversidade entre espécies e de ecossistemas. Existem vários ecossistemas e dentro desses ecossistemas várias espécies. Nós temos ecossistemas marinhos, de água doce, terrestre. Então são vários locais do planeta que vai compreender ali uma diversidade ou variedade de espécies dentro de cada ecossistema. Um ecossistema, ele é composto por fatores abióticos, ou seja, aquilo que não tem vida. A palavra biótico significa vida, bio, vida. Quando tem essa letrinha A na frente, significa uma negação, ou seja, aquilo que não tem vida. Então o que seria fatores abióticos? Luminosidade, pH, temperatura, salinidade. Então tudo isso, vento, sol, calor. Então tudo isso são fatores abióticos. E mais os bióticos, que são os seres vivos. Então o ecossistema é composto pela união desses dois fatores, abióticos com bióticos. E existem várias denominações de espécie. Exemplo, quando uma espécie é considerada nativa, ela é natural daquela região. Então eu vou numa determinada região, eu encontro espécies, tanto da fauna como da flora, específicas, naturais daquele local. E uma espécie exótica? Uma espécie exótica é quando uma espécie vem de outro lugar, introduzida pelo homem de forma acidental ou não, numa determinada região. Então ela veio de outro lugar, onde ela é nativa, e foi trazida, introduzida numa região onde ela não existe. Então ela foi trazida de forma acidental, ou então, porque o homem realmente forçou a introdução dessa espécie naquele local. E quando essa espécie está numa região onde não existe predadores, não existe ali nenhum fator que vai impedir ela de se desenvolver. Então ela foi introduzida e adquire capacidade de se reproduzir e de reproduzir de forma até bem grande e dispersar ali rapidamente. Então ela é chamada de espécie invasora. E ela até ameaça o equilíbrio daquele ecossistema, porque já que ela não tem predador, ela vai disputar alimento, vai disputar água, vai disputar espaço, com outras espécies que são nativas daquele local. Então com isso ela pode ameaçar o equilíbrio das outras espécies dentro do ecossistema, já que ela não é natural dali, mas ganhou facilidade de se reproduzir, porque não existia predador para ela naquele local que ela foi introduzida. Um exemplo clássico de uma espécie invasora é o mexilhão dourado. O mexilhão dourado é esse que está aqui na foto, ele veio na água de lastro de navio. O que é lastro? Lastro é essa parte aqui do fundo do navio, que ele sempre vai encher e esvaziar de água, água do mar mesmo, dali onde ele está, para manter o equilíbrio do navio. Então dependendo da quantidade de carga presente ali no navio, por que o navio não afunda com aquele peso todo que tem em cima dele e dentro dele? Porque a água que fica aqui nessa região do navio, que é chamada de lastro, faz esse equilíbrio e essa compensação para que ele flutue e não afunde com o peso todo. Aí tem que se fazer um cálculo e fazer justamente esse processo de encher ou esvaziar com a água do mar mesmo, para manter ali o navio em equilíbrio. Só que com isso, quando você enche o lastro de água, muitas espécies que estão ali na água, acabam entrando no lastro do navio e viajando com o navio para onde for. O mexilhão dourado é um exemplo disso, ele é natural lá da Ásia, pegou uma carona aí de forma acidental no lastro do navio e veio parar aqui no Brasil. E aqui no Brasil ele não tem predador, então ele começou a se reproduzir de forma tão grande que se tornou uma praga. Observe essa figura aqui embaixo, ele nasceu ali, se desenvolveu em vários lugares, até mesmo no casco do navio ou embarcações próximas ou locais próximos ali. Foi todo infestado pela quantidade enorme desse mexilhão. Então ele acabou se tornando uma praga, está disputando alimento com as espécies nativas do local, e com isso faz com que o ecossistema daquela região fique em desequilíbrio. Existem também as espécies endêmicas, que são aquelas espécies que você só encontra naquela região específica do planeta. Exemplo, nós temos aqui a Arara Azul, a Arara Azul você só encontra no Nordeste da Bahia, aqui no Brasil. O Mico Leão Dourado, por exemplo, é uma espécie também endêmica, que você só encontra ele na Mata Atlântica, que é um bioma aqui também do Brasil. E essas espécies estão ameaçadas de extinção pela própria biopirataria, que é um crime ambiental, onde pessoas sequestram esses animais para vender para outros locais, para colocar em cativeiro ou até mesmo faz a caça ilegal desses animais. E com isso diminui a quantidade de espécies e de exemplares dessas espécies, podendo levá-las à extinção. Espécies extintas são aquelas que não podemos mais ver na natureza e nem cativeiro, porque todas elas morreram, deixaram de existir, principalmente por causa da ação do homem. O homem é uma espécie que afeta todas as outras no planeta, seja de animais ou até mesmo de plantas. Então, ele faz ali a matança e também o comércio dessas espécies de forma ilegal, e isso é um crime, e provoca a extinção de várias espécies. Falando agora um pouquinho sobre os dois tipos principais de berçários naturais da vida, nós temos aí o berçário natural, que é um recife de coral, que nós podemos visualizar aí na fotografia, porque ele é considerado um berçário. Várias espécies de moluscos, de peixes e de outros animais se escondem aí nesses corais, que também são animais. Na verdade, o coral é uma associação entre um quinidário, que é um filo de um animal, e também uma alga, que é um do reino protista. A alga, ela vive dentro do coral, por isso que o coral tem essas variadas cores, tem amarelo, azul, vermelho, verde, laranja, roxa, etc. Amarelo, tem várias cores. São as algas que vivem dentro do coral, essas algas são chamadas de zoos, chantelas, elas vivem ali numa associação de mutualismo, ou também chamado simbiose. As algas, elas são autotróficas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, elas fazem fotossíntese e dá de presente ali para o coral, que é um animal, um quinidário, o produto da fotossíntese, que é o carboidrato. Então, vai dar alimento para o coral. E o coral, em contrapartida, vai servir ali de casa para essa alga se proteger e viver ali. Então, são benefícios que um dá para o outro. E várias espécies, outras espécies de peixes, moluscos, como eu falei, usam esses corais para fazer o quê? Depositar ali os seus ovos, suas larvas e se reproduzir, já que é um ambiente que fica protegido contra a ação de predadores. Por isso que é chamado de berçários da vida natural, porque vários peixes fazem isso, depositam seus ovos ali para servir de proteção contra predadores. Só que esses corais também estão sendo ameaçados pelo homem, por vários motivos, por várias ações. Uma delas que nós conhecemos é o branqueamento do coral. Observe essa figura do antes e o depois. Por que o coral ficou branco desse jeito? E quando ele fica branco desse jeito, ele morre. Por quê? A ação do efeito estufa, aquecimento global, provocado pela queima de combustível fóssil e outras coisas que o homem faz, tem aumentado a temperatura do planeta. Aumentando a temperatura do planeta, também eleva a temperatura da água do mar. E essas algas que eu falei que vivem dentro do coral, que são as oaxantelas, elas são muito sensíveis a essas mudanças de temperatura da água. Então, elas ficam, tipo assim, incomodadas com a elevação da temperatura e começam a liberar uma toxina. E isso é ruim para o coral. O que o coral acaba fazendo? Expulsando ela de dentro dele. E a alga saindo do coral, ela fica vulnerável ao ataque de predadores e acaba morrendo. E o coral, por contrapartida, também fica ali sem o alimento que é gerado através da fotossíntese que a alga produziria. E também acaba morrendo. Por isso que ele fica branco. Perdeu a coloração porque a alga que estava dentro dele foi expulsa de dentro do coral devido à toxina que ela liberou por causa da elevação da temperatura da água do mar. Esse é o famoso branqueamento dos corais. Fora também ações químicas de derramamento de petróleo e outras coisas que também afetam essas espécies. Um outro berçário de vida natural é o manguezal. O manguezal é um ecossistema ali que ele pode ser até considerado um bioma, o manguezal, que ele tem ali o encontro da água salgada do mar com a água doce do rio. Então, ela tem ali o encontro das duas águas. E geralmente é um lugar que tem muita lama, muita composição ali de compostos orgânicos. Então, tem muita matéria orgânica naquele local. Muitos peixes, caranguejos e outras espécies também usam esse local para depositar os seus ovos. Então, por isso também que ele é considerado como berçários natural da vida. E eles também estão ameaçados de desequilíbrio do ecossistema. Por quê? Muitos jogando lixo no local, queimadas, desmatamento, assoreamento de rios e outras coisas que estão acontecendo no planeta que também estão interferindo nesses ecossistemas. E com isso também vai atrapalhar o desenvolvimento das espécies que usam esse local para depositar os seus ovos e se desenvolver, ameaçando assim a biodiversidade do planeta. No manguezal também existe uma característica muito marcante, além da lama e da deposição ali de matéria orgânica, que são as raízes das árvores, como você pode verificar aqui na foto, que elas ficam acima do solo. Porque o solo do manguezal é pobre em oxigênio. Então, essas raízes das plantas que vivem aqui, elas ficam assim, submersas, ficam assim para fora, para justamente captar o oxigênio da atmosfera, já que o solo é pobre em oxigênio. E o nome desse tipo de raiz são as raízes pneumotóforas, que elas ficam com essas estacas assim para cima, para captar ali o oxigênio da atmosfera, visto que no solo existe pouca quantidade do oxigênio. E também, como eu falei, está sendo ameaçada pela ação de poluição, desmatamento e outras ações do homem. Aí existe essa questão aí da pochila de vocês, que é o super desafio, que diz assim, eventos de extinção em massa são caracterizados por uma grande perda de biodiversidade. Então, já aconteceu aí na Terra, a Terra já passou por cinco eventos de extinção em massa. Um que ficou muito conhecido, que aconteceu há milhões de anos atrás, foi aquele meteoro que caiu lá no Golfo do México, que matou ali, dizimou ali os dinossauros. Mas foram acontecendo outros eventos catastróficos que destruiu e matou muitas espécies do planeta. Por isso, falam que é eventos de extinção em massa. E com isso, cada vez que acontece algo do tipo, muitas espécies morrem, muitas espécies entram em extinção, e com isso, grande perda da biodiversidade acontece no mundo inteiro. Os cientistas estão defendendo que, atualmente, nós estamos passando por um sexto evento de destruição em massa e extinção em massa. Aí ele pede para explicar essa afirmativa. E nós estamos realmente visualizando muito bem isso. Atualmente, as ações humanas, como poluição, desmatamento, fragmentação de habitat, pesca e caça excessiva, introdução de espécies exóticas e invasoras em locais naturais, além também das queimadas, como eu coloquei na foto aqui em cima, Tudo isso, junto, é esse sexto evento de destruição e extinção em massa. Porque muda o ambiente, muda o clima, e provoca ali a morte de várias espécies, não só de animais, como também de plantas. Então, a fauna e a flora ficam totalmente ameaçadas por esses eventos. E está acontecendo tudo isso em um curto período de tempo. Por isso que os cientistas falam que nós estamos passando por essa extinção em massa, pelo sexto evento. Então, podem anotar até aí essa resposta na apostila ou caderno de vocês. Infelizmente, o fogo tem destruído não só a Amazônia, Os animais estão morrendo, estão morrendo queimados vivos, e as plantas também. Então, não só a Amazônia está passando por isso, mas também o Pantanal, a nossa própria região aqui, a Ibitipoca, e outros lugares também do planeta. Está sempre acontecendo também queimadas lá nos Estados Unidos, na Austrália. E, com isso, tem levado à morte de várias espécies. E, cada vez mais, a nossa biodiversidade, que era riquíssima, está ficando pobre, porque muitos animais e plantas e seres vivos estão morrendo. Infelizmente. E por culpa de quem? Principalmente do homem. Então, é até vergonhoso dizer isso, que nós somos culpados diretamente de toda essa catástrofe que está acontecendo com o planeta. Então, que fique aqui de alerta para vocês, que ainda são jovens e tem muita coisa pela frente, que possam se conscientizar e ajudar outras pessoas também a fazerem o mesmo. E não fazer caça ilegal, não matar as espécies, não também poluir, não desmatar, não poluir rios e mares, jogando lixo ali, descarte errado do lixo. E também, principalmente, não produzindo ali a morte dos animais em relação às queimadas. Ok? Então, ficamos por aqui. Até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.